Veio aí. Veio aí. Veio aí. E você é uma pessoa, né, por conta da... Por ter nascido preta, né, vi de família preta, você já deve ter sofrido vários preconceitos durante a vida, né? Infelizmente, né, porque a gente vive nessa sociedade racista, machista, né? Como que... Eu recebi a Raipiranhas aqui e elas cantam trap, né? E elas falaram da dificuldade delas entrarem, ter portas abertas nesse mundo, porque é um mundo totalmente machista mesmo, onde os homens não dão oportunidades pra vocês, mulheres. Como que é isso? Você sofre também esse tipo de preconceito? Então, o que eu sofro em geral, né, o racismo, o machismo, que é mulher preta e a homofobia, né? Porque eu também sou uma pessoa, eu sou uma mulher bissexual. E aí, assim, vamos lutar, né, amor? É. Inquisito. Além de ser mulher. Além de ser mulher, né, entendeu? Muita coisa. E aí, vamos lá. Racismo, sim, porque, né, a sociedade é racista. Às vezes eu vejo que eu poderia estar em lugares muito maiores, em lugares, assim, que eu fico pensando, mas por que que eu não estou? E aí... Aí você lembra, né? Porque aí eu lembro, ou às vezes eu não lembro e fico tão chateada que minha família lembra, porque minha família, né, consciente, eles falam, não tá porque isso, isso, aquilo. Uma pessoa que não é preta vai tá, você não vai tá. E eu falo, mas por que que eu não vou tá? Enfim, né? Hoje em dia você entende? Hoje em dia eu entendo mais. Não vou dizer que vou aceitar, porque... Não, aceitar não tem. Aceitar não tem mesmo. Tipo, vai, tem que aceitar, não tem. Tem que mudar. Qual é a diferença de ser uma mulher branca e estar cantando, tendo reconhecimento, e ser uma mulher preta e estar cantando e não ter esse reconhecimento? Eu acho que da mulher branca eu não sei tanto, mas ser uma mulher preta e ver isso, é tipo assim, ver que... Eu falo no geral, assim, o que que você acha que a mulher... Eu vejo, né, em quesito de outras mulheres pretas também que cantam, né, e estão aí, que tipo assim, às vezes a gente não chega em tantos lugares por conta do racismo mesmo. A gente poderia tá sendo bem... Tendo bastante ouvintes, a gente poderia ter bastante seguidores. As mulheres pretas são as que menos têm seguidores. A gente consegue ver, tipo... A gente consegue ver isso em uma das coisas mais assistidas no mundo, que é um reality show. Uma ganhadora do BBB... Foi a Thelma, né? Uma mulher preta. Uma mulher preta e a segunda colocada ter muito mais... Tem muito mais, né? Tem muito mais. E uma sai milionária, a outra sai detonada, sabe? Tipo, também teve esse BBB. E aí... Que vocês sabem, né? Então... Não, qual foi? Depois do meu. Uma sai milionária, a outra sai detonada, amiga. Que é uma cantora também. Ah, mas vamos falar. A Carol. Ah, sim! Um absurdo. A Carol sentou aqui comigo. E o babado não foi nem o quê, né? O babado foi quê? Porque quando ela saiu, a galera parecia que estava soltando fogos, né? Como se o Brasil tivesse ganhado. E não só isso, como xingando ela também. Macaca! É. Não sei o quê, ele é ganha. Tipo assim, gente, calma. Não ofendendo ela assim. Nossa, você é muito sem educação. Não é. Não era pelas atitudes dela. Olha, desse jeito você não pode falar. Não era isso. Eu lembro. Era o racismo. Racismo, é isso. A galera se soltou, né? Um errinho ali, ó. Se soltou. Que tem gente que faz também muito pior. Não, teve outros erros em edições depois da dela. Que era... Ah, é o jeito dela. É o jeito. Ah, aconteceu isso, mas... Tem motivo, né? Tem motivo. Então, nós mulheres pretas, a gente observa isso. E aí, isso ia me entristecendo bastante. Porque eu falava, meu, não tenho ouvintes. A galera não assiste meu clipe. Eu sei que eu tenho talento. Eu sei que sou boa. Óbvio que a gente vai melhorando. Mas eu chego no meu show, ainda ninguém canta minhas músicas. É... Eu faço... A galera me reconhece, né? Tal. Mas eu vou nos lugares e, tipo assim, uma pessoa vai ganhar mais que eu. Tipo, a gente vai fazer o mesmo trabalho e a pessoa tá ganhando mais. Então, isso ia me chateando. Mas eu continuei lutando, continuei, né? E agora a galera já tá cantando minhas músicas mais. Mas, gente, vamos aumentar meus ouvintes aí. A gente vai colocar nos stories. Nos stories do Pode Dar Prado. Eu quero bem sair naquela lista, sabe? Que sai todo o final do ano, as pessoas mais ouvidas. Aí, sempre sai uma mulher só. Uma. E homem, sai uma lista inteira. A mulher sai uma. Mas te falar uma coisa. A gente fica passada. O trap, né? O trap, o hip hop, exalta tanta mulher na letra. E na hora de dar visibilidade, dar chance, parece que não acontece, né? Não, e exaltam... A gente pode falar até no sentido que exaltam mulheres pretas. Isso. Mas na hora de colocar festival, coloca 20 homens. É, 20 homens, né? Sim. Tipo assim, eles adoram cantar sobre a mulher preta. Exaltar a mulher preta. Exaltar a mulher preta. E às vezes nem a gente adora. Às vezes é porque dá engajamento, né? Ah, boa. Porque nós, mulheres pretas, a gente gosta de ser representada. Que foi o que nos faltou. Sim. A mídia nos deu referência. A internet, na época, né? Que não era tão assim, também não tinha referência. Então, agora a gente consegue entrar... Ah, eu não sei me maquiar. Tem uma influenciadora preta que ensina a mesma tonalidade de pele, como se maquiar. Ah, não sei cuidar do meu cabelo. Minha mãe é branca. Meu pai também não sabe. Meu pai é preto. E aí não souberam cuidar do meu cabelo. Agora, se você entrar na internet, tem. Na época, não tinha. Não tinha. E era... Vai com a trança que der. Prende, amarra e vai, sabe? Então, nos faltou referência. Faltou representatividade. E aí, as pessoas colocaram isso nas músicas, né? Que música também é um lugar de vocês identificarem. Se você tá sofrendo, se você escuta a música, se você tá feliz, se você escuta a música. E um cara falar, mulher preta, maravilhosa, não sei o que. Pronto, a gente consome, a gente escuta. A gente dá dinheiro. Aí, na hora de ter um festival, não chamam vocês. Não chamam Sofia, Buda. Mas na hora até... Mas é Buda, né? Na... Então, aí. A Buda, Buda. A Buda, Buda. E até na hora de namorar também, né? Porque eu vejo esses homens aí, né? Raps pretos, que cantam trap, que não sei o que. E exaltam a mulher e falam do corpo dela, que não sei o que. E que elas estão falas, que elas estão no poder, mas na hora de namorar... Loirinha de olho azul. A loirinha de olho azul. E é bem complicado. Eu tenho até uma música que se chama Meu Lugar de Fala, né? Sobre isso. É quando que os pretos vão amar as pretas. Que é uma coisa que é muito da nossa luta ali, né? Do povo preto. Que tá sendo bem... Muito falado. E que cada pessoa tem sua opinião, né? Lá, tal. Mas é um assunto que, assim, foi... É bem complicado. Porque também... Não sei eu como homem preto. Mas também é isso que o Brasil mostrava, né? Que pra ele ser aceito, ele tinha que estar com uma pessoa branca. Pra que, né? Não sofresse tanto. Então, a sociedade criou isso. O Brasil, ele criou isso de uma forma que a gente não enxergasse. O mundo, né? O mundo criou. Então, tipo, quanto mais pessoas não tão escuras, né? Tipo, igual eu, dark. Melhor vai ficar mais bonito de ver. Então, isso foi uma questão que os portugueses criaram. Porque o Brasil tinha muitas pessoas pretas. E os outros países estavam achando estranho. Tanto a pessoa preta... E aí, inclusive, é o país que tem mais pessoas pretas. Isso que eu ia falar aqui. E aí, foram clareando. E quanto mais clareia, tem muitas pessoas pretas que não sabem que são pretas. Quando tu vai clareando, a pessoa... Falar que você é uma pessoa preta é duro. É difícil, porque você levantar ali. Eu vou passar por isso, então é difícil, né? A Paula, do BBB, ela se descobriu a mulher preta dentro do BBB. Você entendeu? Quando o Fred Nicasso vira e fala, ah, nós pretos... Aí, na hora, ela nem falou nada. Ela só olhou assim, tipo, caralho, eu sou preta. Você entendeu? Por isso que eu nunca fui a noiva da festa junina. Aí, ela entendeu que tudo foi sentido na vida dela. E esse tempo que ela não entendia, é o que o mundo consegue pegar as pessoas pra botar outros tipos de referências, que são as referências das pessoas mais claras, vão ser mais aceitas, que a gente acaba não percebendo. Então, tipo assim, foi tudo muito esquematizado, né? Essa questão do racismo. Então, eu entendo os dois lados, né? Que pro homem, não vou passar pano. Mas a galera criou o homem pra estar com a mulher branca. Mas cabe ele também a falar, meu, não, vou ter minha mulher preta, vou ter uma criança preta, que eu vou botar numa escola de elite, a criança vai estudar lá. E se sofrer racismo, eu vou parar a escola, porque ela vai ter que ser respeitada. E ela vai se tornar um cientista, um engenheiro. E aí, vai fazer a amiguinha também ser. Sabe, eu acho que é a gente mudar o agora. A nova geração, a gente tem que mudar. Porque a gente já tá mudando, né? Nossa, a gente tá tendo voz. Então, vocês conseguem ver bastante influencers aí na internet já ganhando dinheiro. Tem jovens que ganham dinheiro que, numa época, antigamente, não ganhava esse dinheiro. O jovem, sabe? Então, a gente tá ganhando dinheiro. A gente tem que, inclusive, saber lidar, né? Com o dinheiro, com a fama. Porque tem bastante jovens que têm fama também. Então, a galera tem que saber lidar com a fama. Que saber que um dia você pode estar, outro dia você também não pode estar. Mais, né? Famoso, né? Tal. Tendo mais conhecimento. Então, agora a gente consegue se ver cada vez mais representada. Então, ai, eu sigo você porque eu amo o seu conteúdo de look. Eu amo o seu conteúdo que eu dou muita risada. Eu amo o seu conteúdo de cabelo. Então, você consegue, né? Ter mais referências. Então, a nova geração, acho que a geração Z veio mudando. A sua geração já tá diferente. Entendeu? A gente teve que vir pra dar uma... Melhorada aqui nessa terra. A minha e a da sua mãe, eu não lembro de ver... Mulheres pretas na televisão eram empregadas. Pessoas pretas eram o motorista. Sabe qual mulher preta que sempre teve lugar de destaque, assim, por exemplo? A Glória Maria. Não, tô falando da atriz, por exemplo. Thaís Araújo e Camila Pitanga. Não, amiga, mas até na nossa época, elas não eram, tipo, as bambambãs da novela, não. Ai, a Leona, eu lembro que meteram uma lace loira, loira nela, pra, acho que, clarear ela, não sei. É. Ixi, marido. Mas assim, ó, em bonecas, eu não via. Não, não existia. Capa de revista. Minha mãe disse que gostava da Xuxa e não tinha Paquita Preta, né? Não podia, né? Não podia. Não tinha. No documentário dela agora. Nem da Xuxa, nem da Angélica, nem da Eliana. Tipo assim, ó, Chiquititas. Tinha o Mosca e a Pata. Com todo mundo lá, o elenco todo. A tia, o porteiro, a professora, todo mundo era branco. Tipo assim, realmente não tinha... Ah, o cozinheiro, o chefe Chico. Você lembra, né? Você assistia? Assistia. Tipo assim, mas é tipo loucura mesmo. É loucura. E como não tinha, então como que você vai ter um olhar mais... Se você só tá tendo aquilo pra ver. Minha mãe também disse que nas revistas não tinha. Então é uma coisa assim, bem...